Pede pro Campinense aí, já sai da Copa Brasil, é só o brasileiro. Por isso que eu gosto do Toledino e já fala o que eu ia falar. Clube grande é assim, tem espaço no vôlei, tem espaço no futebol, porque nós somos um clube, não um time de futebol, é diferente. Pois é, vocês falaram aí então, como é que é, Toledino? O time de futebol não tá bom não. Aí tá os lances polêmicos, hein? Estão os lances polêmicos aí. Esses dois impedimentos, os jogadores não estavam impedidos. É, o bandeiro errou, né? É, nesse aí mesmo, mas nesse aí o Léo tava chegando também. É, mas o jogador da América veio muito de trás. Nesse aí, impedido. Impedido, tinham três jogadores do Cruzeiro impedido. Por base nesses lances aí, são os lances polêmicos, né? A gente tá revendo, mas o que vocês esperam para a próxima partida? A decisão, em termos de arbitragem, quem que pode ser escolhido, quem que deve ser escolhido, é de fora, não é? Eu acho, é, gente, que o Ape não interferiu no placar. Não, não teve problema nenhum, não interferiu. Ô, Léo, eu sempre sou assim. Aí soltou ele ter mais moral. Eu não acho que ele deveria dar o amarelo. O jogador, se a gente se acha certo, ele tem esse desrespeito. O Igor Benevenuto foi bem, não interferiu no... Agora, para o próximo jogo, eu sempre sou fã do melhor. E o melhor que existe é o Ricardo Marques Ribeiro. É a mesma coisa de você falar, o Ricardo Marques Ribeiro, ele vai apitar sim, Copa do Mundo. É o ato FIFA mineiro, apita a Taça Libertadores da América. Então, para mim, não é isso aí. Agora, ô Ricardão, não cai nessa conversa dele, não. A pita lá, zeradinho, igual foi esse jogo aí. Um erro ou outro são aceitáveis, mas não dessa forma. Não foi pênalti? Não, foi pênalti, não. Não, não, estou falando. O jogo foi tranquilo. Tranquilo. O Bandeira errou... Esse aí foi pênalti, mas é um pênalti que a gente fala. Se o juiz não viu, Bandeira pode ver. É um pênalti que não é pênalti, né? É um pênalti que não é pênalti. Não foi pênalti que ele me marcou. Me ajude, o cara está correndo junto com o outro, o cara se joga. Ele sente a bola nas costas e se joga. Segura a mão. Ele vê que o jogador do América está na bola. Então, quem defende o Ricardo é o Serginho e você? Eu acho que a arbitragem pode ser mineira. Pode ser. Nós temos atos aí de peito. Acabou aquele negócio de ato e medo de cruzeiro e atleta. Porque hoje o América também põe na geladeira. Então o ato vai apitar, vai apitar pianinho do jeito que tem que ser, mas eu acho que tem que prestigiar. Você não fala que o Ricardo Marques Beira é o melhor juiz hoje, talvez, do Brasil. Não, mas pode ser ele, pode ser o Emerson, pode ser o Beira. Igor Benvenor também. Pode ser, qualquer um desses pontos. O meu voto é o Ricardo. E o Velo Correios, quem achou da vitória? Eu acho que nós vencemos pela determinação. Porque, é claro, o jogo a gente, vocês sabem, eu sei, todo mundo sabe que tem vários detalhes que acontecem. E até porque tem um intervalo de jogo. Eu acho que o primeiro tempo, principalmente, posse de bola foi total do Cruzeiro. E nós invertemos no segundo tempo, onde agredimos mais, fizemos o segundo gol e tivemos uma chance até de fazer o terceiro. Bom, Vério Coiote, você quer falar? Não, eu ia chamar o outro VT. Deixa eu só dar um recadinho aqui. Vério Coiote, eu te critico aqui quando você é herma, você brilhou contra o Cruzeiro. Colocar o guerreiro de terceiro zagueiro e depois adiantado para o meio. Quer dizer, sem substituição, você consertou o time. Agora, Vério Coiote, você está com amizade com o Rafael Bastos, que eu acho que eu não tenho nem com o meu irmão, com os meus filhos. Seu homem não está jogando nada, ele está andando em campo e você está prestigiando. Põe o Mateuzinho, põe o Danilo, põe o Brian no meio, põe o Xavier, qualquer um ali vai jogar melhor. Até para o Rafael Bastos recuperar. Bom, agora com a reportagem, a entrevista de Andres Aguichelis, que você vai ver com exclusividade, David, falando do momento. Você foi um jogador 100% realizado? Fui, fui muito realizado. Eu até estava comentando coisas assim, sempre tem um jogador ou outro pergunta, parou novo, por quê? O outro não se arrepende? O outro sente falta? Eu fui muito feliz. Você bate uma bolinha de vez em quando ali também. De vez em quando eu bato assim, eu fico assim, brincando com eles assim, para interagir, né? Mas eu fui muito feliz enquanto estive ali dentro. Eu realizei o meu sonho de criança, assim, de se tornar jogador de futebol, de ser bem sucedido financeiramente, de ajudar a minha família. Todas as vezes que eu entrava em campo, eu lembrava da minha infância, na rua onde eu bati a bola. E aquilo ali, para mim, foi, assim, foi tudo. Tudo que eu tenho hoje é o Caracalho de Futebol. Até aqui, o que é que é o bom e o que é que é o ruim de ser treinador? O ruim é quando tu perde, né? Quando tu perde, é muito ruim. Esse outro dia é muito chato, né? Você tem que vir, e você é um líder, né? Você tem que vir com felicidade. Você não pode mostrar e transparecer, assim, para os atletas que você está desanimado, que você está triste, porque você é o retrato deles. Então, acho que o perder é muito depois do dia que você perde, isso é muito ruim. Existe uma diferença para você, que foi atleta, que perdeu enquanto atleta, para você agora treinador? Sim, muita diferença. O peso da derrota é bem maior? Bem maior. Muito diferente. Porque quando você perde, quando você é atleta, você vai falar para a sua casa, para a sua família, se você estiver. Porque não é só você, né? Você tem você e tem mais nove, tem mais dez e tem mais... O restante está no banco e tem mais três, quem é que entra. Quando você é o treinador, você escala, né? Aí você mexe no time, você cria uma estratégia, aí você depois fica pensando, pô, não deu certo, pô, deu certo. Então, isso é muito diferente. Agradecer.